A CIDADE NO BRASIL 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 Mãos e unhas no chão, mãos e unhas no ar,rabindo ave ao mar. Dancinhas no chão, mãos e unhas no ar,rabindo ave ao mar. Mancinhas no ar,rabindo ave ao mar. É-se o chão, mãozinhas no ar, rabinho ao banal, todos os dançam. É-se o chão, mãozinhas no ar, rabinho ao banal, rabinho ao banal. É-se o chão, mãozinhas no ar, rabinho ao banal, todos os dançam.